Nasci em Estrela do Sul, Estado de Minas Gerais Aquele meu lincão de céu azul, que não esqueço jamais Conheci as vizinhas cidades, quantas saudades, tempo de menino Carmeleira, água emendada, Monte Carmelo até patrocínio Carmeleira, água emendada, Monte Carmelo até patrocínio Me recordo Araguari, Uberlândia, Tupaciguara e Centralina Com suas lindas, Campinas, Minas Gerais Oh, berço meu